Olá, pessoal. A Câmara Municipal de Betim se solidariza com nossa cidade, que vem enfrentando vários problemas com essas chuvas. O período chuvoso não acabou. A sua vida, a vida de seus familiares, não tem preço. Há um menor sinal de perigo. Ligue Defesa Civil 199. Pessoal, a Câmara Municipal de Betim está em uma campanha para poder ajudar as famílias que perderam tudo. Tem famílias na nossa cidade que não tem mais nada dentro de casa. Estamos pedindo a você que doe o que você puder. Alimento tão perecível, roupa de cama, roupa infantil, adulto. O que você puder ajudar vai ser muito bem-vindo. A Câmara Municipal de Betim é mais um ponto de recolhimento. Nós, vereadores, estamos acompanhando de perto a situação de nossa cidade. Evite transitar em áreas de risco. Em caso de dúvida, procure os órgãos competentes. Bombeiro, SAMU, Guarda Municipal, Defesa Civil. Eles estão de prontidão para te atender. Para mais informações, acesse as nossas redes sociais. Mas,uma, Legenda por Sônia Ruberti